Tudo começou quando um pequeno peregrino recebeu a visita de um pombinho-correio que trouxe para ele um convite do rei para ele participar de um banquete no Palácio das Luzes, no reino das muralhas douradas, nas montanhas gloriosas. O pequeno peregrino logo percebeu que se tratava de um convite muito especial e pôs-se a caminho do reino. O caminho para as montanhas rochosas era longo e o primeiro passo seria atravessar o perigoso bosque dos sonhos. O pequeno peregrino sabia que ali naquele bosque muitos viajantes já haviam se perdido sem encontrar a saída. Então ele dizia para si mesmo o tempo todo para ganhar coragem. Prossegue, prossegue para conseguir ir até o banquete. E continuou o caminho. Caminhando com cuidado, chegou a uma clareira, num campo bem verdinho. Bem no meio desse campo havia uma velha árvore que parecia perfeita para o pequeno peregrino descansar. Ele se sentou, mas não conseguiu descansar não, porque a árvore começou a chorar. Ué, por que a senhora está chorando, dona árvore? Perguntou o pequeno peregrino. E ela respondeu, é porque todos os dias vem um lenhador e com o seu machado ameaça cortar os meus galhos e me transformar em lenha. O pequeno peregrino então disse a ela, eu vou te ajudar. Não demorou muito, chegou o insensível lenhador, que com seu machado ameaçava cortar a árvore. Como havia prometido, o pequeno peregrino ficou entre o lenhador e a árvore para protegê-la. E foi logo dizendo ao lenhador, senhor lenhador, se todo mundo resolvesse cortar uma árvore, Ah, não ia demorar muito, não ia restar mais nenhuma. Por que o senhor não olha para o bosque e vê a beleza de todas essas árvores? Ah, como eu amo a natureza! O lenhador olhou para o bosque e disse, nossa, não é que é mesmo? Como a natureza é bonita! E foi logo recolhendo o machado e desistiu de cortar a árvore, atendendo o pedido do pequeno peregrino. Vendo o quanto o pequeno peregrino era cuidadoso com a natureza. Um pequeno peregrino convenceu o lenhador de cuidar da natureza, protegendo com amor. Muito agradecida, a velha árvore lançou ao vento algumas folhas para indicar o caminho ao pequeno peregrino. Seguindo as folhas, o pequeno peregrino chegou a um lugar que parecia muito convidativo para ele passar a noite. Lá dentro, ah, que conforto! Uma lareira acesa, uma mesa posta, uma cama bem quentinha. O pequeno peregrino sabia que se ele entrasse, talvez no dia seguinte não conseguisse seguir viagem, porque o lugar era muito confortável. Então, resolveu dormir ao relento. Ele estava tão cansado também, havia caminhado o dia inteiro e a primeira coisa que ele encontrou pelo caminho foi uma grande pedra. Encostou-se nela e adormeceu. Na manhã seguinte, ele acordou com a pedra sacudindo ele. E qual não foi a surpresa do pequeno peregrino ao perceber que aquela pedra, na verdade, era uma tartaruga, que foi logo se apresentando ao pequeno peregrino, dizendo assim, Meu nome é Mundo, sou uma tartaruga com mais de mil anos de vida. O pequeno peregrino olhou para ela e disse, nossa, como a senhora é velha. E ela disse a ele, você deve ser um daqueles que em busca das montanhas douradas, ah, você deve estar perdido. Não, eu não estou perdido não, dona tartaruga. Eu vou mesmo para o reino dourado, tenho certeza. A tartaruga olhou bem para o pequeno peregrino e disse, Tolinho, você não acha que se esse reino existisse mesmo, eu não saberia? Hum, eu sou uma tartaruga muito sábia. O menino então respondeu a ela, Mas eu tenho certeza, dona tartaruga, que o rei vai me receber. A tartaruga, não convencida daquilo tudo, disse novamente a ele, Ah, você vai perder o seu tempo, esse reino não existe. Fique aqui comigo e aprenda tudo o que eu tenho para ensinar para você. Eu posso te ensinar história, ciências, astronomia. E o pequeno peregrino, muito cuidadoso e educado, respondeu, dona tartaruga, com respeito à sua muita idade. Sei também que a senhora é muito inteligente, mas eu realmente não vou perder o banquete real. Bem, a tartaruga então, desistindo, encolheu-se para dentro de seu casco e calou-se. O pequeno peregrino não iria desistir, Apesar do mundo inteiro com ele insistir. O pequeno peregrino animado voltou a trilha e continuou o seu caminho. De longe, ele avistou a montanha dourada refletida no lago. À margem do lago, havia um pequeno barquinho com dois remos dourados. Ele subiu no barco e remou, remou, remou. E quando chegou bem no meio do lago, De dentro das águas, um enorme monstro atacou o pequeno barquinho. Mas o pequeno peregrino estava decidido a prosseguir. Pegou seu estilingue, colocou uma pequena pedrinha E atirou bem na cabeça do monstro, que afundou no lago. Enfrentou muitos perigos, conseguiu vencer, Ajudou quem precisava, nada pode o deter. O pequeno peregrino, então, continuou a remar para atravessar o lago E chegar até o Palácio das Luzes. E remou, 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 até chegar à Montanha Dourada. Como a montanha era alta, e lá no alto estava o Castelo das Luzes. E ele precisava subir toda aquela montanha, embora estivesse exausto. Ele queria se encontrar com o rei e pôs-se a subir. No meio do caminho, até encontrava forças para ajudar outros peregrinos a subir. Muitos queriam desistir pelo caminho, Mas, vendo a força e a coragem do pequeno peregrino, continuavam. E juntos, chegaram às portas do castelo. E quando as portas do castelo se abriram, Lá dentro, no salão, já haviam muitos convidados. O rei sorriu para o pequeno peregrino. O pequeno peregrino também sorriu para o rei. E quando ele já ia tocando no manto do rei, Ah, ele acordou e descobriu que tudo não havia passado de um sonho. E quando ele abriu a janela, ele viu as montanhas douradas. E apesar de saber que tudo tinha sido um sonho, Ele ficou feliz, porque ele não havia desistido. Ele foi até o fim e encontrou-se com o rei. Um pequeno peregrino escolhido pelo rei Caminhou por muito tempo, quanto tempo, eu não sei. E se é a primeira vez que você está assistindo ao Varal de Histórias, Aproveita e se inscreva no canal. E a história de hoje foi O Pequeno Peregrino de Paulo Debes. E os beijos de hoje vão para Raíssa e Eloá de Curitiba, Miguel de 5 anos do Rio de Janeiro, Liara de 2 anos de Belo Horizonte, Raíssa de 7 anos de Ponte Nova, E Giovana de 5 anos de Ottawa, Canadá. Crianças, muitos beijos para vocês. E que em 2018, nós sejamos como o Pequeno Peregrino. Cuidemos mais da natureza, cuidemos mais uns dos outros e tenhamos muita confiança durante as dificuldades. Aqui do lado estão as duas últimas histórias que eu contei. E não se esqueça, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto, Nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias. Um beijo e um feliz ano novo para todos vocês!